Mas você se incomodava essa coisa de... É, quando ficava rotulando muito galã, 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 eu falava assim, cara, eu posso fazer personagens galanteadores, mas assim, a minha história com o teatro, eu nunca busquei isso, assim, não foi essa... a minha profundidade com o teatro era qualquer personagem, não era porque tem que ser o assado bonito ou não bonito. Porque você acha que cria no estereóptico, assim, tipo assim, mulher é muito bonita, não é muito inteligente. Tipo assim, o homem muito bonito galã não segura um texto, por exemplo, um bom quixote que a gente está fazendo agora. Pois é, pois é. Então talvez é mais por isso. Por isso, porque eu acho que assim, eu sou ator, caramba, né? Tipo assim, ator, não precisa ficar rotulando, eu sou galã, que é bonito, assim, sou ator.